E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day galera Último dia na terra, o vídeo de hoje tá de espetacular galera Porque hoje eu vou fazer um vídeo que eu não fiz Eu mostrei como matar aquele monstro, aquela bruxa maldita lá Facilmente, vou deixar o link aí na descrição do vídeo se você ainda não sabe É muito rápido, você vai utilizar uma única arma e vai sobrar muita coisa dela tá galera Então vou deixar o link aí embaixo, você corre lá, depois que acabar esse vídeo claro tá Brota o like aí, se inscreve no canal e marca aquele sininho beleza Então vamos lá galera, vamos pegar aqui ó galera, eu deixei esse espaço aqui Vamos pegar aqui o crânio dela né galera, o crânio dela Show, vamos botar aqui, caraca ela é medonha mano, ela é medonha mesmo Vamos ver como é que a gente faz pra construir ela aqui galera Ó, vamos botar um construir aqui, beleza Não quero, ah quero aqui ó Ah, tem que ser aqui Aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá Aqui dá Caraca esse espaço aqui do carro aqui quebra firma né galera Vamos colocar ela aqui então, vamos colocar ela aqui Vamos ver aí como é que ela ficou, ficou carne de pescoço galera, carne de pescoço mesmo Eu tenho que pegar a cabeça daquele puto lá galera, tem que pegar a cabeça daquele puto lá Cabeça da bruxa, faça uma fogueira e mantê-la acesa tá galera, então o que a gente vai fazer aqui ó Vamos fazer uma fogueira aqui galera, vamos lá, vamos pegar uns itens lá Mas primeiro galera, eu quero fazer uma parada aqui com vocês aqui ó Eu vou fazer esses corredores, vai me ter ido por fora tá Vamos pegar um carvão, vamos fazer a fogueira de carvão galera Será que o carvão aceita? Não sei hein galera, não sei se o carvão aceita Mas eu quero fazer isso aqui ó Vamos jogar isso aqui pra cá, beleza Pra fazer a paradinha aqui, joga pra cá Ó Pra gente fazer as nossas plaquinhas tá galera Isso aqui ó Vamos jogar pra cá isso aqui E vamos jogar pra cá Que eu já quero deixar logo isso aqui fazendo logo uma quantidade boa aqui ó galera ó Tem que botar essas paradinhas aqui tá Tem que botar essas paradinhas aqui Beleza, o carvãozinho tá ali Então vamos lá, vamos lá, vamos aqui por dentro aqui Ô Vamos na parada de reciclagem aqui tá Então com a K47 aqui boladona aqui Galera completou a parada ali E eu não consegui galera Não consegui o O bagulho ali do aço ali Eu não sei, a Kefi tá marcando galera A Kefi tá marcando tubarão Quando eu conseguir aqui Vou soltar até fogos galera Vou até soltar fogos Vamos ver como é que vai ficar essa fogueira aí galera Vamos ver como é que vai ficar essa fogueira com carvão Olha isso Um dia e onze horas galera Um dia e onze horas Olha isso Que lindo galera ó Largo aço Largo aço pra ficar bonito Show Beleza Agora vamos jogar essa parada aqui Vamos jogar essa parada aqui ó Vamos dividir Beleza Dois pra cá E dois pra cá Tem que tá fazendo isso aqui ó galera Tá vendo aí ó Tubarão faz direto pra quê? Pra gente conseguir nosso objetivo aí galera Conseguir nosso objetivo aí Agora vamos pegar nossa motoca aqui Vamos que vamos galera Vamos botar um dirigir aqui Vamos dar busca de missões aí Porque tá complicado cara Tá complicado mesmo Tá tubarão podia trazer um vídeo só de 3 minutinhos Fazendo essa parada não Mas eu gosto de De participar da parada aqui Que é isso aqui galera Que é isso aqui ó Ih tem um tempão aqui Que eu não vou nos motoqueiros galera Tem um tempão aqui Que eu não vou nos motoqueiros aqui Vou só pecar eles agora Vamos ver se mudou alguma coisa Depois da atualização Beleza Vamos lá Vamos lá Vou ter que ver aí Atualização 1.8.5 Demora muito cara Eu não vou conseguir na parada Olha isso Ainda cai longe pra caraca Da moto Não vou conseguir Aí travou aqui ó Bora tuba Agora que precisa de você Você tá de moscana aí De lerdeza Caraca Era pra nem burro pra caraca Eu tenho na moto Cara Porra Fui direto ali Não peguei a moto ali Vou botar um dirigir rápido Eu botei dirigir naquela Acho que eu botei Cara Tu tá esquecendo do bagulho aqui Cara Acho que não dá tempo de ir Eu acho que é isso Por isso que Ó Não dá Tá Pô caraca Tubarão Na moral Tubarão tá bem não Cara Tubarão não tá bem não Vamos ver aqui os gráficos Tá no ultra Show Deixa eu ver se minha Tá conectada né A gente fica até assustado né Galera Quando a conta Que fiz Seu login doido Prejudicando um montão de gente Aí né Vamos lá Vamos ver como é que vai ser Essa invasão aqui Tá galera Muito tempo Que eu não venho Muito tempo mesmo Caraca Tem um montão de gente ali Galera Tem um montão de gente ali Ó Tem um montão de gente ali Ó E apontou pra gente Apontou pra gente Aí ó Show Show galera Show Não sobrou ninguém Quero saber de nada Não sobrou ninguém Sobrevivente É O refém Eu vou Mato todo mundo Que Aqui a gente é Do mal A gente é do mal Aqui A gente quer saquear Todo mundo Aqui ó Pistolinha Aqui ó Doze aqui AK-47 Moleque A gente é biruta Tubarão é biruta Rapaz O bagulho ficou Tempo Gastei Kit médico Caraca Galera Ó Ó Glockzinha pro papai Glockzinha pro papai Vamos beber uma aguinha Show Pega isso aqui Pega isso aqui Esse aqui Não vou querer não Tá Vamos ver a motinha Que tem pro papai Aqui na motinha Aqui O camarada Tá caído ali Show Hum Bonito Galera Bonito Joga aqui Esvaziar Show Joga pra cá Combustível é sempre bom Joga essa latinha Pra lá Beleza Pega aqui Isso aqui O chapéu Não Vamos ver como é Que tá minha roupa Não Vou deixar o chapéu aqui Vou deixar o chapéu aqui Por enquanto Vamos nesse candango aqui Ó Maguei ele Pega aqui Show Um macaco 47 Comida né Álcool Prega É bom Fisquitizinho aí Tem moto aqui Acabou Só tem uma moto aqui Né galera Só tem uma moto aqui Eu vou esvaziar Aquele tanque de combustível Lá Pra gente poder Fazer alguma coisa Interessante lá Tá galera Fazer alguma coisa Interessante lá Tem outro cachotinho Aqui Mildinho É uma farmadinha Né cara Muito tempo Quando vem aqui Na parada De motoqueiro Tá Ô moleque Esse ferro aqui É bom Aqui É Mais ou menos Vamos ver O que tem aqui No No caminhão Ah porque abre Distante né galera Abre distante Aqui Vamos ver Caraca O que que eu levo Aqui Cara Agora Tô na dúvida Vou pegar o seguinte Vou na minha moto ali Tá aqui pertinho Aqui Vamos colocar Vamos colocar essa armita Aqui Vamos pegar logo Com o facão Aqui ó Vamos botar A K47 Aqui A outra K E a 12 Beleza Vamos pegar aqui ó 1, 2, 3, 4 Vontade de mijar Já Já mijei na minha moto Mesmo Porra tubarão Caraca hein Beleza Beleza Vamos lá Aqui nada Aqui tem esse fio Aqui ó galera Bauxita a gente farma direto Vamos deixar bauxita Para o segundo plano Tem bauxita Para caramba aqui ó Tem mais bauxita Aqui ó Já forma 8 né Já forma 8 Aqui no carro tem o que É aqui no carro Não tem nada Cara Não tem nada Aqui no carro Vamos de novo Aqui na moto Do camarada Vamos botar aqui ó Esvaziar Vamos beber aqui Botar aqui Esvaziar Caraca Que isso Vou beber água toda aqui Que Vai dar o que Umas 10 garrafas Deu Deu quantas garrafas Deu quantas garrafas aqui 11 garrafas Galera 11 garrafas Beleza Deixa eu ver aqui Deixa eu ver O que que eu levo aqui Cara Deixa eu ver O que que eu levo aqui Vou levar esse couro aqui Pano grosso Na verdade Caraca cara Não tem nada De mais aqui vou pegar essa parada aqui pelo menos tem 11 é, vou levar isso aqui vou deixar essas roupas aí vamos lá, vamos lá para a nossa base e vamos encerrar nosso vídeo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu não tinha plantado a cabeça da demônio ali na nossa base eu vi uma outra parada aqui ah não é do isso aqui nunca mais né galera isso aqui né isso aqui nunca mais não teve jeito tá galera, vamos botar um andar aqui pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo quero agradecer de coração o apoio de todos vocês aí pelo canal, valeu estamos juntos aí galera abração fui